Procura-se uma ovelha que ausentou-se do alto redim O pastor está preocupado, ela sofre de fome e frio O pastor está perguntando, ó ovelha minha onde estás? Essa voz que agora te chama, é de alguém que muito te ama Reconheça e volte ao teu lar Esta ovelha é reconhecida por onde quer que ela for Anda triste e aborrecida por viver longe do seu pastor Se alguém encontrar uma ovelha que chorando, chorando está Vai depressa buscar ao pastor Que em seus braços com muito amor Para o alto rete levará Ovelha triste abatida Venha hoje receber perdão No lugar das tuas feridas Deus te dá um novo coração Não existe outra saída É melhor hoje mesmo voltar Com Jesus Deus faz sua vida Volte, ovelha querida Volte, ovelha querida O pastor te chama sem pressão Tu estás sem perigo de morte Jesus Cristo quer te salvar Será triste a tua sorte, se errantes continuares Volte ou velha, volte, amanhã será tarde demais Volte ou velha, volte, amanhã será tarde demais Volte ou velha, volte, amanhã será tarde demais